Você não é pra mim, quer ficar lá mesmo? Não, é porque foi um... Cola lá uma coisa. Você tem alguma aqui em casa, hein, Liz? Ah, sim, mano. E abre mijou no meu pé. Não adiantou nada. Todo mundo pega as cartas, pega as pedras. Quantas? Sete. Dá sim, claro. Se são 28... 32... Raí deve estar com 8. Raí, você sai um monte. Lífia tá com 8. Saiu eu. Que ganhei. Vai, Gabi.